Se você não escolheu ser rico, é por causa da impotência aprendida. O que é impotência aprendida? Dois psicólogos fizeram um experimento com três grupos de cães. O primeiro grupo recebeu uma coleira que tinha uma alavanca. Nessa alavanca, ela cessava o choque. Então, os cachorros tomavam o choque e quando eles acessavam a alavanca, o choque parava. O segundo grupo de cães receberam a coleira, receberam o choque, porém essa alavanca estava estragada. Tudo que eles faziam não cessava o choque. Então, eles entendiam que eles tinham que tomar o choque mesmo e estava tudo certo. O terceiro grupo de cães não levou choque algum. Depois, eles juntaram esse grupo de cães num cercado que tinha uma divisória baixa no meio. Então, eles colocaram o primeiro grupo de cães, os que tomaram o choque e conseguiram desligar o choque. Colocaram os cães aqui, ligaram o choque e os cães pulavam para o outro lado que não tomava choque. O segundo grupo, que eram os cães que tomaram o choque e não tinha como acabar com aquele choque, eles ficavam ali parados, tomando choque, porque não sabiam que tinha jeito de pular para o outro lado e o choque cessar. O terceiro grupo, que não tomou choque nenhum, quando eles tomavam choque, eles pulavam ali para o outro lado que não tinha choque. Então, se você está pobre, tomando choque e não está pulando para o outro lado ainda da riqueza, obviamente é por causa desse processo. Você não sabe que existe a possibilidade de você ficar rico. O segundo grupo, que não tomou choque e não tinha choque.